Bom, telespectadores, estamos na AB Show, a principal feira do setor calçadista do nosso país, que acontece aqui no Expo Transamérica. Eu não poderia deixar de visitar a AB Show e entrevistar o meu amigo, a Dilson Pimenta, que é o criador e fundador da Aviglione. A Aviglione, na minha forma de enxergar a moda masculina, é o calçado masculino de mais bom gosto que hoje nós temos aqui no nosso país e referência no mundo inteiro, aonde o Adilson exporta para o mercado americano, para o mercado europeu e aqui no mercado brasileiro, com esse posicionamento de sapatos de muito bom gosto. Adilson, é um prazer falar com você e principalmente aqui, tendo a Aviglione participando da AB Show. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço que você abre para a Aviglione e estamos aí, tentando mais uma vez mostrar para o nosso público a nossa nova coleção. Agora a gente está apresentando a Primavera-Verão e são calçados, realmente, como você disse, de altíssima qualidade. Preparamos uma coleção linda, com cores atuais, com pantone de cores muito moderno. As construções também, várias novidades que a gente trouxe para essa feira. Uma feira que volta a ser em São Paulo, né? Depois de algum tempo, São Paulo ficou alguns anos aí sem movimentar a feira no mercado calçadista e agora voltando, né? E voltou assim com tudo, né? Voltou assim com muita estrela. Acredito eu que São Paulo merece ter uma feira também assim desse porte, porque, afinal de contas, vários importadores, recebemos importadores do mundo inteiro. E isso é muito importante para a marca, importante para o Brasil, importante para o setor calçadista. Nós temos hoje as grandes marcas de calçados de grande volume participando aqui da AB Show e a Aviglione também presente com a coleção, que está fazendo um grande sucesso. A gente pode falar um pouco dessa coleção? Eu percebo que você tem materiais exclusivos, muitos bons acabamentos e o couro sempre faz parte de um homem elegante, né? Então, a gente procura sempre fazer uma pesquisa muito bem feita antes de montar a nossa coleção. A gente viaja aí para a Europa, viajamos para os Estados Unidos, visitamos as principais grifes, as principais marcas que ditam para o mercado, que colocam o segmento na moda, né? E antes de montar a nossa coleção. Então, há um estudo, na verdade, sobre tudo isso. E a gente procura fazer do nosso calçado brasileiro, a marca Aviglione, uma marca internacional. Então, por isso, eu tenho que ter muito cuidado na minha escolha com forma, com sola. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente está participando de uma feira nacional hoje, que é a BF Show, mas também participamos das feiras internacionais. Então, quando a gente vai levar o nosso produto para essas feiras, a gente precisa estar realmente muito bem antenado com a moda, né? E hoje, por exemplo, dentro dos sapatos clássicos, há uma tendência muito forte para solas leves e, ao mesmo tempo, muito bem estruturadas. Então, se você não vai para o mercado para poder fazer essa pesquisa e ter esse entendimento, a possibilidade de você, de repente, chegar em uma feira com um produto desatualizado, ela acontece, né? Então, é grande. Por isso, há tanta exigência nesse trabalho de pesquisa, né? Bom, mas a recepção dos produtos da Aviglione nas feiras internacionais é indubitável, né? Hoje, na principal feira, que é a Mikan, que acontece em Milão, nós disputamos o mercado com os europeus, lado a lado com as principais marcas espanholas, portuguesas e mesmo italianas, né? Então, mais um motivo para que a gente possa ter que, aqui no Brasil, fazer um sapato de alta qualidade. E outra, não adianta você também ter a qualidade, como eu disse, também ter um produto desatualizado. Então, a gente hoje, depois da globalização, né? Principalmente com a internet também, com a rede social chegando nas pessoas, assim, de forma muito instantânea, nós precisamos estar, assim, tempo a tempo com eles. Então, se você hoje entende que tem um tipo de produto que está acontecendo naquela feira, que é a feira que abre para o mundo inteiro a sua tendência, se você percebe que esse comprador está querendo aquele tipo de produto, ele já tem que encontrar na Viglione também. Então, por isso, a gente anda sempre na frente junto com eles. Vamos deixar o QR Code está aparecendo aqui, pegue a sua câmera, acesse para saber todas as informações da Viglione, como ter os sapatos da Viglione na sua loja de calçados, ou entrar em contato para desenvolver uma linha exclusiva. Porque quando se fala em exclusividade, se fala Viglione, né, Dilson? Com certeza, a Viglione vende exclusividade, né? Tanto você comprando a marca Viglione para a sua loja, ou seja no private label, que é o que você disse muito bem, que a gente também faz, a Viglione sempre gosta de oferecer para o seu público exclusividade. E temos no nosso site próprio. No nosso site próprio, a nossa modelagem, ela é totalmente pensada com a cara da marca para atender esse homem que procura justamente exclusividade. porque a gente tenta sair um pouquinho fora daquele produto meio que trivial, né, sabe assim? Massificado, né? Massificado, isso. Então, por isso, a gente fala sempre da exclusividade. Às vezes, a exclusividade, ela pode ser numa forma, ela pode ser numa cor, ela pode ser num couro, ela pode ser no estilo. Mas ela tem que ser Viglione. Com certeza, né? A Dilson Pimenta aqui na BF Show, essa feira de calçados em São Paulo, e a Viglione fazendo esse grande sucesso aqui. A Dilson, um prazer te rever. E a gente está junto. É isso que eu posso te dizer. Obrigado. Te agradeço novamente, né, por essa oportunidade. E você é sempre bem-vindo na nossa empresa. Obrigado por usar a Viglione. Você é um cara já assíduo aí da nossa marca, né? Está sempre vestido com os nossos calçados. E que a gente possa aí continuar firme nessa nossa parceria. Muito bem. A Dilson, precisamos ir lá em Franca, na fábrica da Viglione. Viu, Ed? Vamos colocar na nossa agenda para irmos lá fazer como se faz um sapato de qualidade Viglione. Mostrar todas essas características técnicas, que não é simples. É muita experiência, muita dedicação e muito amor pelo que se faz. Que é o caso de toda a equipe da Viglione no desenvolvimento dos seus calçados. Obrigado, Dilson. Obrigado, Otávio, pela oportunidade mais uma vez. Agradecido.